E aí galera, Rodrigo Santana Carioca Já ia dormir, mas resolvi abrir esse bichinho aqui QCY Alibuds Pro E confesso, fiquei de cara Deixa eu pegar a case dele aqui, bem bonitinha E foi uma surpresa Foi uma surpresa porque é um Earbuds E ele entrega fisicalidade nas baixas Tem uma função que você escolhe no aplicativo E faz uma calibração ali que consegue Cara, entrega graves bem competentes Altas boas também, médios Assim, escutei ele uma hora ali mais ou menos E tô de cara É surreal o fone, surreal Claro que eu tenho que testar mais Vou fazer review completa pra vocês em breve aí Mas cara, estou embasbacado com a qualidade desse fone Ele é muito bonitinho Fit muito bom, cara E assim, vou testar tudo, vou trazer pra vocês Mas as primeiras impressões são as melhores possíveis Cara, sensacional Parabéns a QCY aí Pra esse projeto, cara, que eu tava esperando aí Só gravei o HT05 até hoje E vou gravar isso agora Vou testar ele mais Ver se eu acho algum defeito, alguma coisa Mas a princípio tá redondinho Sonzeira pura, cara É isso aí Tá vendo? Tá vendo?